Espeito o jeito da pisarinha Maranhão Eita, bebo de forró Eita, bebo de forró Chegou agora, agora é o de novo Eita, bebo de forró Chegou agora, agora é o de novo Eita, bebo de forró Eita, bebo de forró Não, menina, já isso tá com você Tchau! Eita Eita Eita